Música Investidor Rússia e Indonésia no Singapura Hacarach Loke Fábrica Rena Iha Oikusi Há foi em remate encontro o primeiro-ministro Kerala Xanana Guzmão Presidente de Autoridade e Região Administrativa Especial Oikusi Ambeno Rosário Tiago Lobato Hateden E a Sorumuto Autoridade e Região Administrativa Especial Oikusi Hacarach Loke Fábrica e Região Administrativa Especial Oikusi Hacarach Lome Fábrica Ema Rihun Lima Hacarach Loke Fábrica Ema Rihun Lima Hacarach Loke Fábrica Yma Minden A atual emprega é o Rio Lima, o investimento de 20 milhões de dólares, e o Sr. Nehoto entrega ao seu primeiro-ministro a minha consideração. Também aceita a volta que ela tem a minha tutela, a minha tutela a autoridade raio-aniana. A companhia é a Rússia e a Indonésia, a Singapura, mas a minha companhia é a que investe 60, 70 milhões de dólares no hotel OEPO. O Sr. Nehoto assina o contrato, e o Sr. Nehoto assina o contrato para tudo, o Sr. Nehoto assina o contrato, e o Sr. Nehoto assina o contrato. A companhia Sira Tau, o Samba Banco Timor-Leste, a foi tempo durante o Fulan Lima para o investidor Sira Tauhahu. Santina de Jesus, Marito da Costa, Gémen.